Tá, tá com internet, tá acontecendo. Estamos no ar, boa tarde, né? Seja bem-vindo aí a mais uma transmissão do Broga do Joe, sempre trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Mais uma vez aqui, estamos aqui, é no barracão da prefeitura, onde vamos falar aqui com o pessoal controle de ademia do município, também aí, é um responsável aqui da décima sexta regional de saúde de Apucarana. Ele vai falar um pouco aí sobre a situação, né? Da dengue que está acontecendo em todo o Paraná e aqui em São Pedro Ivaí também entrou a epidemia. Lamentável situação. O pessoal tá desde ontem aqui, jogando veneno na cidade toda. Ontem foi a primeira parte, hoje vai ser a segunda parte aí, espaçando esse veneno pra matar esses seres. Vamos falar aqui com o Márcio. Márcio, boa tarde, você tá ao vivo aqui pro Broga do Joe. O que que você tem pra falar pro pessoal de São Pedro Ivaí, esse trabalho que vocês estão fazendo? Boa tarde, Joe. Boa tarde, São Pedro. Então, Joe, eh, a gente deu início ontem, né? Com o veneno aí, fazendo já setenta por cento da cidade e finalizando hoje, a partir das cinco horas da tarde, a gente vai iniciar, a gente vai passar veneno hoje ali na, ali perto da caixa d'água, das escolas, pra aquele fundo lá em cima, hoje a gente vai tá por lá. O Márcio, o pessoal pergunta pra gente, é, por que vocês passam no período, começam às três horas da tarde e vai até umas certas horas da noite? Então, a gente, pra falar a verdade, a gente começa no período da manhã, é, das seis, né, e a gente vai até umas dez da manhã. Depois, no período da tarde, a gente começa cinco e vai até acabar. É por caso do sol, né, que se passar o veneno com o sol muito quente, fica bem complicado. Aí, não, não tem jeito. Ah, beleza, é eficiência, bem menos, né? Vamos falar aqui, obrigado, mas vamos falar aqui com o Valdecir, Valdecir, boa tarde, se está ao vivo aqui, pra todo o Vale do Ivaí, São Pedro Ivaí, inclusive, né, que o blog do Joe sempre leva o melhor conteúdo pro nosso leitor. É, você tá aí, você é responsável aí, pela equipe da décima sexta e esse trabalho, São Pedro Ivaí, infelizmente, mais uma vez, saiu na frente aí com a Dengue, né, dois mil e vinte? É, boa tarde, é, realmente, São Pedro Ivaí, nós saímos na frente novamente, né, nós já estamos aí na quarta epidemia aqui no município de São Pedro Ivaí e nós precisamos aí muito da colaboração da população, né? A gente tá vendo aí que a população, é, não tá colaborando o devido, é, com a relação à Dengue, né? As pessoas, é, tive relato hoje, é, uma senhora me procurou dizendo que tem vizinho dela, morador, que não deixa o pessoal da endemias entrar na casa dela, então, a partir de hoje, é, isso é um recado aí pro pessoal que ouve o blog aí, a, o cidadão que não deixar o agente entrar na casa dele, ele tá correndo sério risco, né, que vai ser chamado a, a polícia militar, a polícia militar já tá, uma, orientada pelo comandante da polícia, é, do décimo batalhão de, de Apucarana, pra dar voz de prisão a esse cidadão, ou essa cidadã, e ser encaminhado à delegacia, é, pra se não termos, circun, 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 é, circun, circun, é, circun, é, circun, é, circun, é, circun, é, circun, é, a polícia sabe falar direito nessa palavra, circun, circun, né? Então, a gente pede a colaboração das pessoas, mesmo, porque a, o mosquito tá na sua casa, mosquito tá no seu quintal, é, então, quem pode fazer muito mais do que nós, com essas bombas de veneno, é o próprio morador, né? O veneno, o que, o que acontece com o veneno? Ele é um paliativo, né? O veneno, ele vai, nós, nós vamos passar o veneno, a durabilidade dele no ar, em torno de quarenta minutos, no máximo, né? A, então, passou de quarenta minutos, já não tem efeito residual mais, né? O efeito residual dele é a média de trinta e cinco a quarenta minutos, né? Depois, é, acaba o efeito do veneno, então, aí começa tudo de novo, né? Aí, quem tem que tomar conta, quem tem que deixar o, a, o seu quintal sem, é, sem foco, vamos dizer assim, de mosquito do Aedes aegypti, é o próprio morador, né? O morador, o empresário, o industrial, a indústria, o comércio, né? Todo esse pessoal aí, são responsáveis, né? Todos nós somos responsáveis pelo, o combate ao, ao Aedes aegypti, que é um mosquito que tá matando e o estado do Paraná, é, esse ano, nós já, já estamos com mais de vinte e sete mil casos, mais de trinta mil casos de dengue, confirmado, com vinte e três óbitos, né? Já confirmado, já. Então, é um problema sério. O, é complicado a situação, a gente fala pro pessoal aí, mas o pessoal não coloca a mão na consciência, igual aqui, você é da regional de Apucarana, né? Barbosa Ferraz, acho que pertence, acho que é Campo Morão. Esse ano de dois mil e vinte, é, lamentável situação, o Barbosa ali tá com mais de mil casos confirmados e já houve ali a quinta morte, né? O povo pensa que isso é brincadeira, fala um mosquetim, mas hora que morrer um vizinho, alguém da família, aí o pessoal vai se despertar, né? É, pois é, quando a gente fala assim, o estado do Paraná tem sete mil, sete milhões e meio de habitantes, quando você fala que morreu vinte, três, trinta pessoas, é, a gente acha que é pouco, né? Mas se for da nossa família, isso se torna muito uma tragédia, né? Então, quando tá morrendo pessoas longe da gente, a gente não se incomoda muito, quando é parente da gente, não é vizinho próximo seu, não é na pessoa que se convive, que é da tua convivência, né? Então, as pessoas têm que tomar consciência que esse, esse mosquito realmente, ele mata, ele é um animal, é, que se adaptou muito, ele não é da nossa, do Brasil, ele veio, é, introduzido, é, da região da África, da Ásia, então, ele se adaptou muito ao nosso, ao nosso meio, ao nosso meio de viver aqui, né? O nosso, o nosso clima aqui é favorável, o nosso clima é temperado, nós, que os países que tá abaixo da, da, da linha do Equador são países que, de crema temperado, né? Então, aqui, é, calor, o Brasil, praticamente, é calor, sol, é, o ano todo, né? Então, e essa doença é uma doença, é, sazonal, endêmica, né? Que causa problema muito sério se a população, é, continuar da maneira que tá agindo com relação ao mosquito. Então, as pessoas hoje, viu, John? As pessoas não têm medo do mosquito. Esse é o problema mais sério que nós, que nós enfrentamos aqui na nossa batalha, no nosso trabalho do dia a dia, os agentes de endemias enfrentam aí na, na comunidade no geral, que as pessoas não têm medo, acham que a dengue é uma doença, é uma gripe normal, é, compara-se com uma gripinha normal, mas não é. A dengue é uma situação, uma doença muito séria, e cada vez mais tá se agravando mais, é, você vê que nós tivemos aqui, é, vamos falar aqui em São Pedro e Ivaí, nós tivemos já quatro epidemias e não morreu ninguém, por sorte, né? Por Deus, não morreu ninguém. É, um devido, é devido o fato do que? A dengue é quatro vírus, né? Cepa 1, Cepa 2, Cepa 3 e Cepa 4. Então, a população paranaense, a população de São Pedro e Ivaí, é, já está imune a Cepa 1, as epidemias anteriores, nós tivemos aqui o vírus 1. Agora, o estado do Paraná tá sofrendo, esses municípios aí que estão tendo, é, óbito, porque a circulação é da Cepa 2, o vírus 2, que dos quatro, ele é o mais perigoso, vamos dizer assim, ele é o mais virulento. E se você tiver uma patologia, é, assim, uma diabetes, um hipertenso, essa situação, alguma patologia, é, acaba agravando essa patologia, a pessoa entra em estado de choque e, e vem a óbito. Então, é, aqui um recadinho pra nós finalizar aqui, estamos aqui com 30 online, né? O povo tá vendo mesmo a situação, né? Hoje, sexta-feira, a tarde, o povo trabalhando, é, pra finalizar um recadinho aí pro pessoal de São Pedro. É, isso aqui tem que virar uma coisa diária, uma coisa cotidiana do cidadão, limpar seu lixo, não deixar nada, porque isso aí todo ano vai ser isso, e se não melhorar a limpeza aqui, todo mundo se unir, a coisa vai ficando cada dia mais complicada, né? Olha, é um recado pra população aí, São Pedro e Bahia tá com sessenta e três casos de dengue confirmado, nós estamos com cento e doze notificações, tá? Cento e doze notificações, são pessoas que procuram a a unidade de saúde, né? Pra fazer, é, pra fazer o exame, pra ver se realmente tá com dengue ou não, tá? Então, a gente pede, é, pra comunidade, pra você, morador, que é o seguinte, é, basta você, é, tirar dez minutos, é, por semana, é, do seu, do seu lazer, da sua vida, pra poder olhar o seu quintal, não precisa mais que isso, pra você saber a situação que tá o seu quintal. O Ministério da Saúde pede, que é o morador, olha o seu quintal, dez minutos por semana é suficiente pra você, é, é, ter um resultado, fazer uma análise, é, como que tá o seu quintal. Você tem que fazer uma, uma, uma olhada no seu quintal, né? Olhar, de repente, na frente da tua casa pode ter uma árvore com oco e chove e esse oco tá com água e tá proliferando mosquito ali. Então, e no seu quintal não deixar nada que acumule água, nada, não existe, até uma casca de ovo, é, pode proliferar mosquito, tá bom? Ô, Valdeci, obrigado pela entrevista, obrigado também aqui o Márcio, que o pessoal tá ajeitando aqui, ó, regulando as máquinas, fazendo o temperamento aqui dos herbicidas, pra estar aí, começando a aplicar hoje, nesta tarde aqui, mais uma região de São Pedro e Vair. Então, fica aqui direto do Barracão da Prefeitura, é, o Lindner Franco, popular de ou do blog, sempre levando o melhor conteúdo pra vocês.